Jó Eu sou teu humano Só Você Amém Contigo Os seus pensamentos E os seus amigos E você vai Eu vou Para adorar Simplesmente E adorar Eu vou Para adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito a César, o nome do Senhor A Ele é glória, a Ele é honra e o amor A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória Senhor, não pode ainda adorar, se não tem contigo esperança Aborda este Deus que morre, o Senhor não pode ainda adorar Se não tem contigo esperança, abandona este Deus que morre Eu adoro ver o que Ele é, eu sou dele, tu é Deus Só você não tem contigo esperança, abandona este Deus, 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 Deus E você vai conseguir teu amor, simplesmente adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito a César, o nome do Senhor Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. A CIDADE NO BRASIL